Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Claudio Pereira e hoje nós vamos falar sobre um algo sensacional. Isso porque vamos falar sobre a internet fibra ótica, provavelmente deve estar passando em muitos bairros aí da cidade de São Paulo e talvez você esteja na dúvida entre qual internet, escolher a convencional, a tradicional, aquela que vai até a sua casa por cabos metálicos ou a internet fibra ótica. Tenho certeza que você vai mudar e adquirir a internet fibra ótica. Quem nunca foi tentar assistir algum vídeo no YouTube, coloca lá na qualidade máxima e aí de repente começa a passar o vídeo, né? E de repente trava naquele momento que você mais espera. Pois é, isso acontece porque a qualidade da sua internet provavelmente deve ser a internet de cabos metálicos. Isso é um problema, né? Porque ela não consegue transmitir a velocidade real adequada para você assistir o seu vídeo aí em Full HD. 4K então nem pensar, né? Aqui em casa a gente tinha um sério problema, que às vezes eu estava aqui assistindo algum filme, se uma outra pessoa, no caso a minha esposa, ligasse lá o celular dela, eu já tinha que desconectar aqui o meu. Isso é comum através da internet, através dessa internet aí que a maioria dos brasileiros utilizam. Mas desde 2013, que foi um algo assim sensacional, pelo menos ao meu conhecimento, surgiu aí a internet conduzida por fibra ótica. E aí você deve me perguntar assim, nossa Cláudio, mas caramba, qual a vantagem de eu ter esse tipo de internet? A vantagem é, são todas. A vantagem é que vai ser praticamente multiplicada aí por 10 vezes a velocidade que você tem na sua casa. vai chegar 10 vezes, deixa eu ver, 10 não, 100 vezes a velocidade. Vai chegar uma velocidade real, além dos uploads que você vai enviar, né? Quando se fala upload, é envio para a internet de vídeos ou dos seus dados. Vai ser muito mais rápido, vai ser assim, ó. A gente vai fazer aí um teste, aí você vai observar, vai acompanhar. Eu sofri muito aqui com... Sofri, né? Tive muita dificuldade enviando os vídeos aqui para o YouTube. Nossa, teve um vídeo aqui meu, você vai acompanhar aí, você vai ver. Então assim, o que mais de vantagens? No caso, os filmes que você vai assistir aí de streams, né? Desculpa, não são muito boas no inglês. Você vai assistir aí Netflix, que todo mundo conhece. Nossa, você vai rodar na qualidade máxima. Você vai rodar aqui os vídeos, né? Você vai ver os vídeos aí do YouTube em HD, em Full HD, em 4K. Roda até, dependendo do seu dispositivo aí, em 8K. Então assim, é sensacional. A fibra ótica é um algo assim maravilhoso e você não perde por esperar. Eu vou fazer os testes aí e você vai acompanhar, tá bom? Aproveita e se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, dá um joinha, porque isso nos ajuda pra caramba e incentiva bastante, tá bom? Abraço, acompanha aí o vídeo. Então, pessoal, vamos fazer o teste aí da velocidade da internet, tá? Aqui na casa onde eu moro, estava disponível aí 4 MB, né? Chegava aí 4 MB, enfim, vocês vão ver aí. E aí nós vamos fazer o teste aí aqui da velocidade da internet, tanto de download, quanto de upload. Como eu já disse, era muito complicada a internet aqui, que eu estava utilizando, e por isso eu mudei para fibra ótica. Depois eu vou fazer o teste com a fibra, tá? Então aqui vocês estão vendo, nesse momento, o teste de velocidade da internet cabeada, né? com cabos metálicos, tá? E aí vocês veem aí, ó, 4 MB e meio, 4 MB e 600 Kbps, mais ou menos, tá? E de upload não chegou aí meio, né? Meio, né? Meio mega. Então, assim, isso aí pra você mandar um vídeo pra internet aí, é extremamente complicado. Você pode passar aí horas pra não dizer o dia todo. Agora, pessoal, nós vamos fazer o teste com a fibra ótica, tá? Só pra vocês terem uma noção. Olá, pessoal, vamos fazer o teste aí, é... E o que que acontece? Eu estava, é... fazendo o teste lá no computador, só que o computador, ele não consegue, é... Mostrar a capacidade, a capacidade real acima de 100 MB, tá? Então, ele só mede ali até 100 MB. A velocidade aqui, nós contratamos de 300 MB. Então, ela bate 300 MB, muito fácil, e vai além disso, pra vocês terem uma noção, tá aí, 415 MB, né? Então, o que que acontece? E 135 MB de upload. Então, assim, a velocidade de internet aqui mudou, é uma outra história, é totalmente diferente da internet cabeada, não tem nada a ver. Eu vou até mostrar pra vocês, é... Um vídeo aí, rodando em 4K. E no computador, é... Ele carrega até 8K, só pra vocês terem uma noção. Então, assim, é uma outra realidade, você vai baixar filmes, assistir filmes aí em streams, como eu já falei, dentre outras coisas. Hoje, parece que está um pouquinho, é... Dá uma oscilada, mas aqui é... É 300 MB direto aí, rodando. Então, assim, eu posso... O meu celular aqui é um... Um Samsung, é... Ele tem a capacidade aí pra poder rodar, é... Vídeos em 4K, e vocês vão ver aí. Vou fazer uma gravação de tela também, que vocês vão acompanhar. Mas... É isso, é 300 MB. Fibra ótica é sensacional. É uma das melhores coisas que já existiu em relação à internet, a fibra é maravilhosa, tá? Eu tô fazendo um teste aqui no videogame, é... No videogame PS4, pra vocês terem uma noção, tá bom? Porque lá no computador, ele não ultrapassa de 100 MB, e como vocês viram aí, tá batendo 415 MB tranquilo, tá bom? Pessoal, eu vou fazer uma demonstração aqui, no vídeo em 4K, né? Carregando aí no YouTube, só pra vocês terem uma noção, tá? Vou tirar aqui o som, ó... Dá uma olhada... 261 MB... Um filme do Will Smith... Vocês podem ver, ó... 4K... É que a tela, realmente, ela não vai conseguir demonstrar aí, eu tô filmando aqui, do celular para... É... Eu tô filmando aqui, no celular, né? O notebook, então não vai conseguir retratar a realidade, mas vocês percebem aí... Aqui, ó... É 4K, tá? Inclusive, ele tem até 8K, mas aí fica para a próxima, tá bom? É... Vocês podem ver também o quanto tá carregando, ó... Não trava de jeito nenhum... Isso é internet fibrótica, a gente se fala no próximo vídeo... Abraço! E aí E aí E aí Tchau.